E aí galera, beleza? Eu estou aqui com o Eduardo Capello, um dos autores do... Japão! Também foi parceria do Jun Sugiyama. Isso, o roteiro é do Jun e a arte é minha. Conta a história do Jota, que é esse rapaz aqui. Ele luta para defender a liberdade, mas não o conceito de liberdade. O bairro da liberdade, em São Paulo mesmo. Que é constantemente atacado por sociedades secretas e acusar e um monte de bizarrice que aparece por lá. Então, é o volume 1. A gente até o final do ano já vai ter produzido o volume 2. Então, fiquem atentos aí. Perfeito, então, roda a vinheta. Antes de eu seguir com essa entrevista, eu peço que vocês curtam, espalhem, compartilhem. Não deixem de se inscrever no meu canal. Aperte o botão aqui, a campainha, para vocês terem acesso a conteúdos exclusivos. E continuem me seguindo também nas minhas redes sociais. Então, Eduardo, antes de mais nada, gostaria que você contasse sobre a história. Você deu uma prévia, vou falar um pouquinho. Mas conte um pouquinho mais detalhadamente para isso. Sim. No volume 1, a gente ainda não sabe muito bem sobre o Jota. Ele é um pouco misterioso. Ele tem um mestre. E ele defende o bairro da liberdade. A uma sociedade secreta, nascendo na liberdade, que quer transformar o bairro em uma nova quihabara. Só que em detrimento das pessoas que já estão lá. Eles meio que estão tentando empurrar as pessoas para fora do bairro. E aí você começa, nesse primeiro volume, a ter uma ideia de quais são os planos dessa sociedade secreta. Mas se eu contar mais que isso, começa a estragar. Sim, sim. É melhor deixar na surpresa. Porque é só obter o volume que vocês vão ter mais informações. Então, depois que você citou, a Kihabara. A Kihabara é um bairro otaku no Japão. É o bairro da cultura do mangá, do anime, do videogame, dos eletrônicos. É o local dos sonhos de todo otaku que vai para o Japão e quer conhecer o Japão. Sim, sim. Você citou esse bairro e a liberdade tem um pouco disso, se for para fazer essa análise. Mas vocês, para poder criar essa história, o que você tiver como referência para poder produzir esse projeto? Ah, o roteiro é do June. Na verdade, ele se inspirou, o personagem se inspirou no colega dele e foi se inspirando na vivência dele. Ele conviveu muito tempo na liberdade. Aí uma coisa que é interessante, me investigando, você também faz parte da banda Miro Jans, não me recorde. É. Curte um pouquinho sobre esse projeto. Não é uma banda, na verdade. É um projeto online do Daniel Miura e do Paulo Werth. A gente faz temas de videogame e de anime na plataforma online, faz uma adaptação das músicas e eu sou uma das pessoas que canta no projeto. Tem também o Tu e tem a Verônica. Fora outras pessoas também aparecem esporadicamente, né? Ah, sim. Eu estive acompanhando pessoalmente, eu vi algumas interpretações que vocês fizeram e, cara, são produções incríveis. Tecnicamente falando, a mixagem é muito boa. Vocês sabem pegar uma música e tentar criar a sua própria identidade. Que isso é uma coisa muito difícil, principalmente quando você faz um cover. Que cover, nós sabemos que musicalmente falando, é complicado trabalhar. É, o Miura e o Paulo, eles têm uma ideia muito clara na cabeça, quando eles pegam uma música, assim, e querem trabalhar em cima dela, né? Eles têm os gostos musicais próprios deles e o esmero, o cuidado que eles têm com a parte de mixagem, de volumes e tudo. Pra tudo ficar bem redondinho, é muito grande, assim. Eu admiro muito o empenho deles. Ah, sim. Uma coisa que eu acho legal, né, principalmente quando você, não só voltando ao assunto de apoio, mas envolvendo o Miura e o Jam, é a questão da autenticidade. Que é uma coisa que é muito rara hoje em dia, não é que é muito rara, fica difícil. Porque as pessoas hoje em dia estão querendo copiar mais o assunto do que criar uma coisa nova. O que você tem a dizer sobre esse ponto, esse debate? É, eu acho que é importante você gostar das coisas que você gosta, mas criar coisas novas a partir disso também. Um claro exemplo é o canal do Miura mesmo, ele tem feito músicas próprias de, por exemplo, de band, né? Saiu o jogo, ele buscou fazer, ele criou duas músicas próprias do jogo, né? Então, assim, são músicas que não estão no jogo, mas que estão inspiradas no jogo. E é legal isso, você pegar uma coisa, transformar, recriar e trabalhar em cima. Ah, sim. Interessante. Uma coisa que é legal, você falou exatamente isso, que a gente procura no artista, nós produtores musicais, falamos isso, a gente procura no artista uma pessoa autêntica, uma pessoa totalmente diferente do padrão. Que hoje em dia você vê, a gente só vê essas porcarias aí na mídia, músicas eletrônicas brasileiras que eu prefiro dizer, ao invés de dizer funk, que não é funk. Pra mim, o funk é James Brown, obviamente. É um outro tipo de funk, né? É um outro tipo de funk, é... que a gente sabe que tá ganhando mais sucesso, mas, em termos musicais, o que você sente na música de hoje em dia? Eu acho que a música tem evoluído, os gostos musicais das pessoas mudam, eu acho que tem espaço pra todo mundo. Não é, não... Cada um tem a sua praia. Perfeito. Bom, e pra poder encerrar, nesse bate-papo rápido, é... Gostaria de poder, é... Fazer um bate-pola. A começar, em uma palavra, se quiser justificar, Japão. Bancadaria. É o volume 1, tem bastante ação, tem bastante porrada, e foi muito gostoso de desenhar. É a minha primeira experiência desenhando um mangá mais shonen, então eu tô bem satisfeito e eu tô esperançoso com os novos volumes, pra que seja tão bacana quanto. Perfeito. Arte. Vida. Agora, Mira Jam. Time. União. E pra finalizar, mas não menos importante... Música. Vida também, porque eu passei minha vida inteira com música, fazendo música. É isso aí. Perfeito. Então, eu estive aqui com o meu xerá, Eduardo Capello, que fez o... Tava fazendo um brilhante trabalho com o Japão. Ah, antes que se esqueça, esse daí é o Quimera. Fala um pouquinho de bem. A gente falou da outra vez, né, o... O... São quatro histórias que se passam nessa cidade apocalíptica, pós-apocalíptica, chamado Quimera, é uma sociedade distópica, né? Bem bacana também, eu fiz uma das histórias. Perfeito. Perfeito. Então, os links de acesso dele, pra você conhecer o trabalho dele. Conheça também a banda Mira Jam. Projeto fantástico, vale a pena vocês conferirem, beleza? Valeu. Um forte abraço, e até lá. Valeu. Tchau, tchau, galera. Se gostaram, galera, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrevam no meu canal, que vocês vão me ajudar e muito, beleza? Um forte abraço, e até lá. Tchau, tchau, tchau.